Dawe mayon in re, dawe mayon in she Dawe mayon in re, dawe mayon in she Despedida meu nao, meu nao rachan naoe Despedida meu nao, meu nao rachan naoe Dawe mayon in re, dawe mayon in she Dawe mayon in re, dawe mayon in she Despedida meu nao, meu nao rachan naoe Despedida meu nao, meu nao rachan naoe Aoele Tupan Parte pelo fundo, parte pelo fundo Anildo, vamos começar do seu nome então, como é que cê chama? O meu nome popular dentro da aldeia é Arnilton Arnilton? Arnilton, mas de todo quanto é canto que eu ando, fazendo meus trabalhos, o meu nome é Tapurumã Tapurumã? Tapurumã Pataxó O que que quer dizer Tapurumã? Tapurumã Pataxó significa espírito Espírito? É Quem deu esse nome pra você? Não, esse nome é a gente escolhe mesmo, sabe? É a gente mesmo que escolhe o próprio nome da gente que a gente vê que serve pra gente A gente escolhe aquele nome pra gente Com que idade você escolheu esse nome? Não, esse nome eu escolhi, eu já tava já adulto já esse nome já, eu escolhi esse nome Eu já tava já com uns 20 anos já mais ou menos 20 anos? É E por que você, posso te perguntar como foi essa escolha? Como aconteceu isso? Não, essa escolha nós tá fazendo um evento em São Paulo, porque eu trabalho nas escolas Fazendo trabalho nas escolas em São Paulo Qual o seu trabalho? Meu trabalho que eu faço é levar a cultura dos povos indígenas nas escolas É eu, que sai daqui dentro da aldeia é eu, mais uma prima e dois primos meus que moram no Rio de Janeiro Na aldeia lá no Rio de Janeiro, na aldeia Iriri Iriri, mas esse lá é Pataxó também? É Pataxó também Então no mês de abril do ano passado nós fomos lá em São Paulo Aí nós tava lá fazendo um trabalho lá e todo mundo lá, é espírito, espírito, espírito E por espírito começou a me chamar de Tapurumã, né? Tapurumã Tapurumã e Tapurumã continuou Então é assim, a gente faz o nosso trabalho lá, leva o conhecimento dos povos indígenas na escola Que antigamente era proibido falar sobre a cultura dos povos indígenas Mas hoje não, hoje nós temos um decreto que foi assinado em 2006 Que hoje nós podemos falar da nossa cultura nas escolas, levar a cultura do nosso povo nas escolas E também mostrar o nosso trabalho também, né? Porque tem pessoas assim, que pensam, que vê assim, que vê o índio Como é um, que é um, 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 que é um animal, que considera como um animal Mas hoje, nossa realidade hoje é diferente hoje É o que eu falo, nós sempre estamos conectados também no mundo também Não é só porque nós somos indígenas que nós podemos ficar fora da conectação do mundo Porque nós estamos conectados também Eu falo nas escolas que a gente hoje tem internet em casa também Para saber tudo o que acontece também, tá entendendo? E é desse jeito assim que a gente trabalha E agora eu vou continuar a história da minha mãe Porque a minha mãe, ela é um ancião Maria Coruja, ela é um ancião, mas meu pai aqui, que tá aqui Eles são um ancião, que eles contaram muita história pra mim Que hoje, eu tenho essas histórias comigo Que Tupã é de dar muita saúde pra eles Se eles, um dia, chegarem e faltarem Eu tenho essas histórias que eles contaram pra mim Pra me ter comigo Pra eu passar pros meus irmãos Passar pros meus sobrinhos Passar pros meus filhos E dos meus filhos pros meus netos, né? E vem da Taraneta e vem tudo Se Tupã permitir que eu ia alcançar também Então Maria Coruja, em 1974 Ela foi uma guerreira daqui Que foi uma mulher que brigou com bastante os pessoal do Ibama na época Que era IBDF na época Ela morou aqui em um lugar que chama Onça Aqui embaixo Onde que teve Onde foi o lugar que fui nascido Aí depois mudamos aqui pra um lugar que chama O Anjo Aqui também, perto também Onde foi meus irmãos foram nascidos lá também E E depois daí ela fundou essa aldeia aqui que é o Pará hoje Pará É Sua mãe e seu pai que fundaram É, fundaram os primeiros moradores Tá E você nasceu em que data? Eu nasci em 1974 74 74 74 E o lugar que você nasceu? Eu nasci na Onça Na Onça Na Onça Tá É É É É É Essa história da Onça Essa história da Onça É uma história assim Ela chama Onça Porque Aqui antigamente tinha muita Onça Aqui nessa Aqui tinha muita Onça nessa região Então O Pai tava falando É Então aqui embaixo aqui tem um lugar aqui que onde foi que a Onça o cara ia passando E o homem ia passando e aí tava uma Onça em cima das costas de um bezerro de um boi Pra quebrar O pescoço dele pra trás Entendendo? Então deu esse nome Onça Que Onça que era que tinha aqui? Tipo Rapaz tinha tudo quanto era de qualidade de Onça De Onça a Parda Hoje até eu tenho Onça ainda Onça a Parda Onça a Parda Onça a Parda aqui anda mais aqui A Parda Aí vem a Pintada que é uma Onça muito valante também Tem a Tigre também Aqui na Mata que ainda tem a Tigre ainda E muita qualidade de Onça tem aqui ainda na nossa região Só porque agora ninguém mata mais né Porque Você sabe que a Onça Eu não sei se o senhor sabe dessa Porque a Onça ela é o tipo de um animal Que ela Ela começa a produzir depois de 10 anos Não sabia A Onça É Demora hein Demora Ela começa a produzir com 10 anos De idade que ela tem Ela começa a produzir a Onça Então Nessa data que ela produz Até a data de Desses 10 anos pra frente Até a época dela de vida que ela tem Ela só produz 3 vezes A Onça Ela produz 3 vezes Então por que que ela produz 3 vezes? Porque se ela produzisse mais vezes Não cabia mais de tanto a Onça nessa região Na Mata Eu aprendi isso com um ancião também Sabe? Da aldeia também Ah foi com o índio que você aprendeu? Que ele me falou isso também Essa história também Não foi nenhum biólogo? Não, não, não Eu tava conversando com ele Chegou e me falou essa palavra E eu tenho essa palavra comigo também Então é desse jeito Então ela fundou essa Maria Coruja fundou essa aldeia do Pará Ela mais meu pai E depois foi com os filhos Foi chegando mais gente Foi chegando mais gente E hoje tá essa aldeia aqui O Pará hoje aqui Nós temos 73 famílias Aqui no Pará Tudo de bom Tudo de bom Mais aqui do Pará aqui Foi trazido por Maria Coruja Como escola É Poço artesiano Da água Estrada Que não tinha É É Circulação de carro aqui dentro Hoje tem essa estrada Que foi feita pela mão de meu pai Com meus irmãos E nós também Juntos também Que fizemos essa estrada De Barra Velha até aqui Antigamente só tinha trilho de andar a pé Só tinha trilho de andar a pé O animal E o animal Vocês tinha jegue, jumento Cavalo Era Aqui a gente criava Que era o maior criador de animal Aqui era nós aqui Que que vocês criavam? Criar cavalo animal, cavalo mesmo Cavalo? É, cavalo E vocês viviam da roça? Vivia da roça Mas tinha assim porco, galinha Criava tudo Criava Criava tudo Quando só tinha só nós aqui Que morava aqui E só a família de Maria Cruz Que morava aqui A gente criava bastante porco Galinha Tudo aqui Criava tudo As casas eram de taipa? As casas sempre foi de taipa Coberta com? Coberta com marimbu Marimbu É O marimbu é uma espécie de palmeira? É uma espécie de uma palha Que ela tem no brejo Ah é a do brejo É no brejo O marimbu é do brejo É do brejo As paredes eram de taipa? De taipa E vocês cozinhavam no chão ou tinha fogão em cima? Não, cozinhavam no chão No chão? No chão mesmo Botava pedra? Botava pedra ou então cozinhavam na forquilha Sabe como é que fala? Forquilha? Botava duas forquilhas Botava duas forquilhas Uma lá, outra cá E colocava um pago aqui E atravessava e colocava a panela aqui em cima Segura com a alcinha aqui pra cozinhar Já vi assim também É Agora, as panelas eram de alumínio ou era de barro ainda? As panelas eram de alumínio já Já era Já era Até pra poder pendurar assim na forquilha, né? É, tem que ser de alumínio, né? Tem que ser de metal, né? Porque senão vai ficar muito pesado, né? É, sim Vocês comiam caça? Sim Você lembra o que que comia de bicho? Olha só, quando eu já comecei a me entender já de 5 anos pra frente Não podia caçar mais? Não, eu já caçava, mas era muito mais pouco Menos Meu pai mesmo, ele pegou muita caça na época Pegava capivara, pegava tatu, paca, tudo de mundel Não tinha, não era de negócio de espingarda, arma de fogo nenhum Era só na armadilha Na armadilha mesmo Ele colocava o laço, pegava a paca, pegava a capivara, colocava o mundel Pegava o tatu, pegava a paca também, no mundel também Porque tinha muito antigamente Hoje até hoje tem ainda, mas só que não é muito como tinha antigamente Antigamente tinha mais? Tinha mais, muita mesmo Agora pensa comigo Se antigamente que caçava tinha mais Por que que agora que não caça tem menos? Não, porque, então é desse jeito Porque quando, é assim A caça, eu vou falar pra você por causa da caça agora A caça, se você põe só a armadilha Que ela não faz barulho Sempre vai ter Não assusta Sempre não assusta Ela caiu lá, bateu, acabou Mas se você pega um cachorro e solta ele no mato Ele já vai fazer barulho E já vai deixar o cheiro E já vai deixar o cheiro E já vai correr e escorraçar com aquele dali pra longe Tá Entendendo? É desse jeito Você atribui a isso É Então, os índios antigamente eles caçavam mais só de armadilha Eles não usavam cachorro Uhum Tá entendendo? É desse jeito Aqui em 1951, aqui, na época Foi do massacre que teve dentro da aldeia Eu nessa época não era vivo Não era agente ainda na época Meu pai, mas minha mãe era muito adolescente na época Mas eles contam que aqui era... Por aqui tudo era mata Aqui era mata aqui Aqui, depois de eu já crescido Eu alcancei aqui essa parte aqui no fundo aqui Que era só mata Árvore mais alta Árvore alta mesmo De andar na sombra De andar na sombra e muito grossa mesmo Sei Tinha piqui, joerana, brauna Vários tipos de árvore tinha aqui No nosso fundo aqui Mas o piqui não é aquele de comer na comida? Não Porque tem um piqui que dá uma fruta espinheta que dá pra comer É esse mesmo É esse mesmo o piqui Tinha aqui então Tinha aqui Tinha aqui o piqui Então aí, como foi chegando mais gente Quando era mais pouca a população Aí sempre quando vai aumentando mais Aí sempre vai fugitando mais das caças Entendi Vai fugir das coisas que vai fugindo Mas sempre tem Tá entendendo aqui? Como eu tava falando Em 1951 Aqui no massacre de Barra Velha É porque lá fora isso fala como uma guerra né? É E aqui Pra o nosso povo dos Pataxó Foi uma revolta que teve Uma revolta que teve Porque isso fala revolta Que teve dentro da aldeia É Foi bateram em índio Os índios foram Estuparam as índias Foi uma coisa É uma coisa muito Muito longa Se nós tirar pra contar Um dia é pouco pra contar essa história Desse massacre do fogo 51 de Barra Velha Mas Nem por aí só Os nossos povos O tanto que nós sofremos Quem sofreram O que nós sofrimos Que eu falo Que nós sofrimos Porque eu não era índio Não era agente ainda Mas foi o meu sangue que tava aqui Sofrimos Aqui dentro da aldeia Nós não desistimos Nós não desistimos Nós não desistimos daqui Tá certo Mas e você assim Você cresceu aqui né Eu cresci aqui Você foi pra escola? Fui sim Aonde você foi pra escola? Olha só A gente morava aqui No Anjo E a nossa roça Era aqui dentro aqui Aqui eu estudei em Barra Velha Barra Velha É Estudei até a quarta série em Barra Velha Mas a escola era da FUNAI A escola antigamente era da FUNAI Da FUNAI Da FUNAI Não tinha nada de Pachorran Não Não tinha nada de Pachorran não Nesse tempo Você pensava o que da vida? O que você sonhava fazer da sua vida? Rapaz Sempre uma coisa que eu tinha Quando eu comecei a entender Sempre eu tinha um sonho comigo Eu falei um dia Uma coisa que eu quero ser na minha vida É uma coisa que todo mundo é né Mas eu como índio Eu queria que hoje graças a Deus Graças ao meu Tupan Que deu Deus a oportunidade pra mim Que eu consegui Era um dia ainda Era ser um motorista ainda Eu queria aprender bastante Era coisa que eu tinha nos meus sonhos na minha vida Era aprender a dirigir Dirigir? Dirigir É E Quando foi em 2000 e Só que eu já saí da aldeia também Aham Trabalhei um bocado de tempo fora Trabalhei um bocado de tempo fora da aldeia Mas você aprendeu a dirigir? Aprendi a dirigir Aprendi a lidar com tudo Aham Hoje tudo que eu sei da minha vida hoje Agora Agradeço primeiramente a Deus O meu pai mas minha mãe por ter Ter É Mesmo não sabendo ler Mas eles deram uma boa educação Pra gente Tá entendendo? Pra os filhos todos E eu fui trabalhar fora Fui trabalhar numa fazenda aqui No município de Prado Mas você foi trabalhar na roça então também? Fui trabalhar na roça Quer dizer, zona rural né? Zona rural Fui trabalhar lá Primeiro eu saí daqui A minha intuição era Fui trabalhar com gado né? Aham Fui ser vaqueiro Mas vocês tinham vaca aqui? Tinha vaca aqui Nós criávamos vaca também Criávamos vaca Então você já sabia um pouco? Já sabia um pouco também Mas só que na época Eu não sabia lidar ainda com ele Ainda também Mas o fazendeiro lá Me chamou pra ir trabalhar com gado com ele Eu fui trabalhar com gado com ele E lá eu trabalhando com ele Fiz um bastante Um bastante contato com ele Amizade com ele Por ser bastante camaradeiro também Ele era um empresário lá de Belo Horizonte E Ele me Me incentivou A aprender a fazer tudo Uma coisa que ele me falou comigo Ele falou um dia Ele me chamou no escritório E me falou assim Arnilton Eu vou falar pra você Que o homem nunca pode aprender só uma profissão só no mundo Ele me falou Eu falei Tá certo doutor Ele falou tudo quanto é de coisa Que você puder aprender no mundo Você tem que aprender Porque se hoje você tá aqui Trabalhando como um vaqueiro hoje Hoje você já é um motorista profissional Trabalha com trator A última máquina ainda Que eu não peguei ainda pra me dirigir Pra me trabalhar com ela em cima desse mundo Foi só um patró Mas eu tenho certeza que um dia que deu uma oportunidade Eu ainda vou trabalhar com um patró Mas as outras máquinas Tudo quando eu fui de máquina Eu sei lidar com elas Então eu fui trabalhar com ele lá E ele me deu a oportunidade De eu realizar o meu sonho né Porque ele queria ser um motorista Aí depois eu saí de lá Vim pra aldeia novamente Conheci a minha jocana Que tivemos nossos kittokes também E aí viemos pra aqui Depois eu saí daqui Fui trabalhar fora de novo Fui trabalhar em uma Numa empresa aqui no Curumbal Uma rede de hotelaria E trabalhei lá mais Mais oito anos lá Que trabalho era? Lá eu comecei Aí vem a outra história Minha também né Eu comecei como É um serviço Um serviço gerais E terminei saindo de lá como um garçom Terminei saindo de lá como um garçom Aí ela já Fazia tudo Fazia vários tipos de drink Eu aprendi a fazer E atender vários tipos de gente Aí que a gente fala Umas palavras Em inglês Quando a gente sai por fora Conversando um pouco em inglês Aí as palavras Aí o pessoal fala Mas por que o índio falando em inglês? Falando palavras em inglês? Hoje o índio tem direito de aprender tudo Hoje É o que eu falo Hoje A minha diferença Entre a minha diferença E o senhor que está aqui A minha diferença é muito pouca Para a do senhor Só que eu sou indígena Eu sou indígena Aí o senhor É indirri para nós Que chama branco Pessoas brancas Indirri Indirri Tá entendendo? Mas por que? Nossas diferenças Não temos diferença mais nenhuma Porque A nossa sabedoria São a mesma A nossa inteligência São a mesma Eu não vejo A oportunidade que o senhor teve De estudar Para ser qualquer coisa na vida também Se eu quiser estudar hoje Eu estudo ainda Para poder ser alguma coisa Na minha vida também ainda Tá entendendo? Mas quando você era pequeno Você se sentia diferente dos indirri, não? Não, porque Eu era uma pessoa Que eu era muito Que eu era muito Com ligado aos indirri Sabe que eu vendia muito artesanato Ah é? Você fazia artesanato? É, minha mãe fazia Eu não fazia Meu pai, mas minha mãe fazia E nós saímos daqui De Barra Velha para Coroa Vermelha Aham Eu dei a Coroa Vermelha Na temporada Na outra temporada Para poder comercializar os artesanatos Mas como vocês iam de barco? Iam andando pela perna pela praia Vocês iam andando É Coroa Vermelha dá o que? Dá uns sessenta quilômetros? Dá mais Dá mais Dá cem quilômetros Cem quilômetros Vocês iam andando cem quilômetros É, até Porto Seguro Para vender os artesanatos O artesanato Era feito do que os artesanatos? Os artesanatos Era feito de semente Era feito Era arco Que meu pai fazia bastante arco 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 e flecha né Os cordão era de Tucum? Os cordão era de Tucum É E aí Ele ia fazendo E a gente saia daqui Ele ficava aqui E eu, mas minha mãe e meus irmãos Não ia pra Coroa Vermelha Vendeu os artesanatos Vendeu os artesanatos Vendeu os artesanatos E lá Era onde que a gente tirava o meio de sobrevivência também Do Caiambá né Pra trazer pra Pra manter a família também né E o que que vocês comprava com o dinheiro? Rapaz A gente comprava O dinheiro na época não era muito dinheiro né Era um dinheiro que só era pra comprar mesmo só Era É Comprava roupa Pra Pra os irmãos Comprava pra gente também Comprava pra meu pai e pra minha mãe Sapato Sapato Chinelo Que era difícil também Calçar sapato né Era mais chinelo Se não era Havaiana mesmo Aham E assim, desse jeito assim Tá, mas aí vocês não comprava um relógio? Não, mas aí de relógio já foi Já depois já de De quinze anos já pra frente já Que eu tava já adolescente já Que a gente começou Já a usar relógio já Tá, e radinho de pilha não? Radinho de pilha também não Também não? Também não Era só necessidade básica né Era só necessidade, é básica mesmo E aí, lá em Coroa Vermelha Vocês ficavam onde? Em que lugar quando você tava vendendo? Lá em Coroa Vermelha A gente tinha muito parente lá em Coroa Vermelha né Porque lá em Coroa Vermelha Todo mundo parente A gente chegava lá E ficava na casa de um parente lá Aham Ficava dois meses, três meses lá em Coroa Vermelha E depois retornava pra aldeia novamente Pra Barra Velha de novo Uhum Desse jeito assim E aí, pra voltar né De lá, depois que vocês venderam Vocês voltavam de a pé Ou que tava com o dinheiro já pagavam? Voltava de a pé também Pra economizar É, não, não era pra economizar Porque não tinha meio de transporte Mas um barco não chegava? Chegava barco aqui Mas depois que a FUNAI Começou a ter um barco né Começou a ter o barco da FUNAI Ah, ainda não tinha então Não Aí começou a ter barco da FUNAI Aí a FUNAI colocou um barco E aí Trazia os índios Mas tinha Mas a maioria das viagens Era mesmo Os índios saiam na caminhada mesmo Na caminhada Era Demorava o que? Uns dois dias? Dois dias Dois dias De viagem Vocês viajavam de dia? De dia Saia daqui três horas da manhã Era pela praia mesmo? Pela praia Saia daqui três horas da manhã Porque talvez se fosse só adulto Ia mais depressa Ia mais depressa Só porque aí tinha os meninos As crianças né Que ia também Aí cada qual com seu Não era só Meu pai levava um 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 pacote de arco nas costas Com outro irmão mais novo do que eu tenho Então ia quase todos Ia quase todos Ficava algum pra tomar conta dos animais Era só porque o meu pai Ele ia lá Ela levava a minha mãe e voltava novamente Ah é? É Pra garantir que ela chegava Que ela chegava lá né Então aí chegava Tem um lugar pro nome do Rio dos Frades Que dormia lá no Rio dos Frades O ponto era dormir no Rio dos Frades Aham Saia daqui de Barra Velha Pra o Rio dos Frades E do Rio dos Frades no outro dia Chegava na balsa em Porto Seguro Traversava e de lá já tinha a condição Que pegava o ônibus Que ia chegar até a Coroa Vermelha Você se atravessava de balsa? Se atravessava de balsa Legal É E a história da mãe assim? Porque a mãe era parteira né? É Aí minha mãe começou a ser parteira Foi dessa parte Ah Ela Ela começou a fazer o primeiro parto De uma senhora aqui Aqui O primeiro parto que ela fez Estou mentindo O primeiro parto que ela fez Foi em Onápolis A minha mãe Lá dentro do hotel Que chamava o Hotel Minas Lá em Onápolis Tinha uma parente lá Que tava Sentiu incomodada pra ganhar neném E era a noite E não tinha ninguém Pra poder Atender Que que a sua mãe tava fazendo lá? Ela tava lá Sempre a gente saia daqui pra ir pra lá Resolver alguma coisa na Funai Nessa época já Ah tá Tinha algum escritório lá né? É Tinha um posto da Funai lá em Onápolis Ela tava lá Ela tava lá E aí Como era uma pessoa Ela é uma pessoa Uma pessoa já de idade né? A mãe da mulher chamou ela pra poder Chegou Chegou lá pra ganhar neném Mas ela nunca tinha mexido com isso? Nunca tinha pegado neném Aham Ela chegou lá e Fez lá uma Que ela fuma Minha mãe fuma tibera Fuma cachembo Deu umas tiberadas lá na barriga Dessa mulher lá E começou lá E pegou lá Fez os processos todos que faziam aqui dentro da aldeia né? Deu uns sacudas nessa mulher lá Com pouco tempo o neném nasceu Aí começou ela a vir fazendo processo de parto Aí fez parto já de um bocado de gente aqui E ela pela idade que ela tem Agora ela é uma pessoa que reza bastante também Mas ela já rezava antes de começar a fazer os partos? Não, ela começou a rezar depois Então mas como que ela sabia o que tinha que fazer? Ela já tinha visto outras pessoas fazer? Outras mulheres? De onde veio isso? Rapaz Aí agora que entrou a nossa história agora É essa parte aí Agora que entrou a nossa história agora Porque Aqui A gente Eu não sei Se Se o senhor Conhece Se os parentes conhecem Porque aqui A gente lida muito com os orixás A gente lida muito com os orixás Com os encantados Tá entendendo? Então Depois que ela começou a receber os encantados É que ela começou a fazer esse processo de reza E você lembra quando foi isso? Ou é ela que te conta? Não, eu lembro Lembra? Eu lembro Agora eu não sei a data Porque data que foi mais ou menos Você tinha mais ou menos que idade? Já era casado? Não, não, não Era novo? Era novo Tinha mais de uns 12 anos na época Mais ou menos Doze anos Quando ela começou a receber a primeira vez E aí ela começou a receber e começou Eles desciam Os encantados desciam Ensinavam remédio para as pessoas As pessoas melhoravam E aí ela começou a fazer o processo já de reza Entendi De reza Mas vamos dizer Tinha um lugar que ela ia? Tinha algum terreiro que ela ia? Ou era durante o Huawei? Como que era? Não, ela começou a receber aqui mesmo na nossa casa mesmo Em casa? Em casa mesmo No dia a dia normal? Era, foi um dia de madrugada Eu me lembro que foi um dia de madrugada Foi a primeira vez que ela recebeu Aham Aí desceu uma Que é uma Uma veia que é da cabeça dela Que a gente chama ela de vovó Joana Desceu aí E E Começou a fazer o trabalho de reza E aí Aí ela começou a evoluir mais o trabalho dela Nessa parte Antes disso Tinha Vocês iam a missa Frequentavam alguma religião Continuam indo a igreja Como que era a coisa da religião e espiritualidade Antes dela começar a receber? Não, a gente ia ir na igreja Ia? Ia na igreja Rezava Rezava na igreja Se dizia católico Se dizia católico Aham E aí E até hoje também A gente até vai na igreja ainda Vai na igreja Vai na igreja ainda Mas se perguntar a religião sua e da sua mãe O que que vocês respondem? Rapaz Se perguntar a religião nossa aqui Eu Da minha parte eu falo que sou católico Mas só que porque Eu frequento a A Umbanda também Aham Eu frequento a Umbanda também Mas já existia a Umbanda quando você era criança? Aqui 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 não 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 pode já dar Umbanda já Quando minha mãe não tá For pra fazer um Um Uma desfumação a gente faz Sim Pra dar um descarrego a gente faz também É Se for pra rezar também A gente já reza também Uhum De algumas coisas a gente já reza também já Tá entendendo? E é desse jeito Aí Aí A sabedoria que ela Que ela tem Ela já vai deixando pra nós Sim Pra os filhos Mas ela A partir do momento que ela começou a receber o Desencantado Ela teve ajuda só do Desencantado Ou foi de outras pessoas, de outros terreiros? Como foi? Não, ela começou a ter ajuda só do Desencantado mesmo Só do Desencantado mesmo Só do Desencantado mesmo Só do Desencantado mesmo E vocês tem um gongá tudo aqui? Não? Tem um terreirinho, alguma coisa que vocês batem tambor? Tem, tem, tem Tem ali naquela casinha ali Tem ritual? Tem sim A gente faz o ritualzinho aí Tem dia certo ou não? Tem, aí tem que ter dia certo É Pra fazer É Pra fazer e hoje Através dela hoje Graças a Deus A nosso Deus A nosso Dupan Que hoje A maioria dos meus irmãos Hoje Todo mundo recebe os Desencantados Ah é? Todo mundo recebe Você também? Recebo também Aham E recebo e recebo com muito orgulho mesmo Aham É porque A gente fala assim Porque a gente A gente somos uma matéria Estamos aqui conversando aqui Mas e Mas no nosso meio que nós estamos conversando aqui Eles podem estar filtrando aqui também Tá entendendo? Mas a gente não vê Não vê Não vê Mas na hora que talvez desceu aqui Eu falei Eu estava em tal canto Eu estava em tal canto Eu estava em tal canto E desse conta tudo como foi a nossa história Que nós estávamos conversando aqui Tá entendendo? Eles são desse jeito Então A parte da Umbanda Aí nós estava aí Nós estamos aí Nessa luta aí Os parentes sempre vem aqui Traga a gente aqui A gente faz o nosso trabalho Ali naquela casinha dali Bate o tambor Canta E aí E aí vai cada vez a mais O nosso processo É mais evoluindo mais Nós estamos achando que aquela casa está pouca Está pequena Nós já tomamos um projeto de fazer outro centro maior Aqui no fundo também Mas é aberto? Pode vir qualquer pessoa? Pode vir Só marcar Só marcar Pediu para poder marcar Só pediu para poder marcar Vem que a gente faz o nosso trabalho Tá certo É E hoje O seu trabalho É Você tem um trabalho que você falou que é de divulgar nas escolas também Né? Sim Como que aconteceu isso na sua vida? Não Isso aconteceu como eu estava falando Foi eu estava aqui Viu um convite desses parentes meus de lá Que moram lá no Rio Aí nós fomos Fizemos o primeiro trabalho lá na região de Ribeirão Preto Em São Paulo Tá, mas os parentes convidaram para você? Convidaram Fizeram fazer o convite para mim para poder a gente ir Mas o que você ia mostrar? O que eles sabiam que você sabia? Porque eles sabem lá sim Eles sabem que a gente somos umas pessoas Que tem a história de Barra Velha Ah, da história A história de Barra Velha Sim A gente sabe chegar dentro de um colégio Para dar uma palestra para um monte de criança Falar a história como que era Tá entendendo? Então eles já sabiam dessa história Aí eles mandaram me chamar para poder a gente ir E aí eles gostaram E agora a gente já fizemos um contrato Como de quatro pessoas Que não Nós não podemos separar um do outro Agora não sei se no próximo ano nós vamos trabalhar juntos Porque Lá já tem outra pessoa que está interessada no nosso trabalho Sei E pode dividir o grupo Eu não sei E você recebe para fazer isso? Lá? É, quando você faz essa viagem você ganha alguma coisa Sim, sim É remunerado É remunerado, é A gente leva os artesanatos também A gente lucra mais do artesanato, né? Sim Leva bastante artesanato Lá a gente faz a nossa palestra Cobra um valor lá por cada criança Que lá é dividido entre os quatro que vai e entre a pessoa que leva a gente também Que tem uma pessoa de lá que chama a gente Você quer deixar alguma divulgação sua? Aqui as pessoas que vem Certamente professores e pessoas interessadas vão ver e vão querer entrar em contato com você Para você ir fazer Sim É o meu contato daqui da Bahia que é 73 998 5282 38 Certo É Quiser Quiser Alguém se interessar para poder fazer o trabalho nas escolas Levar o conhecimento Quem nunca conheceu um índio Para levar o conhecimento dos povos indígenas Ver a história dos povos indígenas Aí entre em contato com a gente aí que nós estamos prontamente para fazer Legal Agora, você falou de contar a história, né? Uma coisa é a história dos fatos cronológicos do que aconteceu, né? A outra é a história dos costumes, assim O que vocês comiam, o que vocês caçavam, o que vocês vestiam Como vocês se pintavam, para que serviam as pinturas, né? Essa história é uma que eu gosto mais do que essa outra que é a história, né? Tá Vocês contam também essa história? Sim, sim Porque a gente... Sobre a pintura Sim Antigamente os povos indígenas Nós, Pataxó, nós só pintava de Orucum Só de Orucum? Só de Orucum Porque o Orucum significava vermelho, né? Para nós significa sangue, significa guerra, né? De luta Mas depois daquele acontecimento que teve lá em Brasília com o nosso parente Gualdino Lá É muito recente É Aí a gente comecei a se pintar de preto Como o preto já significa o luto por causa dele Que é o Ginipapo, né? Que é o Ginipapo, é A se pintar Aí a gente se pinta de preto Se pinta de vermelho Que é o preto que é o luto O vermelho Que é o sangue Aí vem o amarelo Que é o que tem o barro, a agila amarela que a gente se pinta também Que significa que é o Ouro que tem também E o branco que é paz Que a gente se pinta de branco também A agila branca também significa que é paz também Então é Mistura todas? Mistura todas Mistura todas Cada ritual que a gente faz a gente se pinta Tem esse tipo de agila que a gente se pinta E para, por exemplo, para preparar o Orucum É só pegar o pózinho ali, pisar no pilão e misturar com água e pintar? Ou precisa ter algum preparo? Para você fazer a pintura rápida é assim É assim É assim Agora a gente faz também as pedras do Orucum também Faz tipo sabão Você pega a semente do Orucum Bate ela numa vasilha Bate, bate ela até limpar tudo O caroço do Orucum vai ficar lisinho Por dentro da água Aí você põe ela para ferver E aí vai fazendo Vai fazendo tipo uma cocada Vai mexendo para fazer tipo um doce Aí chega um ponto que ela só vai ficar a pasta Apura ela Apura Aí a água vai secar Ela só vai ficar a pasta Do Orucum Aí você pega Põe numa vasilha E faz a barra do Orucum Que faz mais rápido Aí você mete o palitinho e faz E aquilo dura mais? Desse jeito? É Não No corpo não No corpo não Mas só que ela tem a dura tempo dela Que não tem Ela não estraga Ela não estraga É Agora do genipapo dura mais né? Do genipapo dura mais Do genipapo É dura de 10 a 15 dias o genipapo E o preparo parece que precisa É Precisa ralar o genipapo Meio verde Meio verde Tem que ser verde Tem que pegar ele verde Ralou Tirou a cauda Põe numa vasilha Muitas pessoas usam enterrar Para ele ficar mais conservado E aí começa a fazer a pintura E é com Parece que a haste do coqueiro Da folha do coqueiro Da folha do coqueiro Que pega para poder fazer o palitinho Para poder fazer os desenhos né? Aham No corpo Tem que ter o carvão Tem que ter o carvão também Tem que ter o carvão também Para poder segurar né? O carvão que segura Ajuda a segurar A tinta para a tinta não correr Para não correr não Correr no corpo Tá Mas só que depois que você lavou O carvão sai e só fica ela Uns quinze dias mais ou menos Uns quinze dias Dez a quinze dias Tá certo O amarelo é a argila? O amarelo é a argila Sem preparo nenhum Sem preparo nenhum E o branco? E o branco é a argila também É aquela argila branca? A argila branca também Tem nome essa argila branca? Não é chamada de argila branca mesmo Não é a tubatinga? Não a tubatinga é uma E a argila branca é outra Ah é outra? É outra é Ah Olha quanta coisa hein? É Que legal Pois é então Como eu estava falando Nas escolas que a gente vai Que a gente leva Para a gente Para fazer o nosso trabalho A gente faz o nosso trabalho Todo mundo gosta Do trabalho Dos cantos Porque a gente faz cantos Faz brincadeiras com as crianças Faz tudo Essas brincadeiras Elas que você brincava quando era criança? É Essas brincadeiras Que a gente brincava quando era criança Mas só que porque É agora A gente fala nas escolas Nos colégios A gente fala que é brincadeira Mas dentro da aldeia A gente já É competição mesmo Já Ah já era uma coisa mais Mais rude assim né? É sim A gente faz Faz a luta corporal Que é a Uca-Uca 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 Faz o Patio Miucai Que é uma luta também O Patio Miucai também É um tipo de luta É... Faz o cabo de guerra Cabo de força Resistência né? Que fala cabo de resistência Tiro de arco e flecha Tiro de zarabatana A gente faz... Tudo a gente faz Para mostrar na escola Como que é É... O roteiro dos povos indígenas Quando sai Para poder fazer uma competição fora Tá entendendo? Legal Você falou das canções É... Aí... Caique falou É suas filhas? São suas filhas? É... Essa é minha irmã A de que é minha irmã A de lá é minha Jocana Ele sugeriu Para cantar junto Aham Será que elas topam? É... Vamos ver aqui Vamos chamar elas aqui Chega aí Jocana Para a gente cantar aqui uma... Chamar mais gente? É Ah que legal Que legal Mas vocês costumam cantar juntos Quando vocês estão aqui assim? Sim No dia a dia de vocês? Sim, sim Assim, mas é um momento especial? Vamos cantar? Não... Tem vezes que a gente chega aqui Aí a gente chega aqui Eu mesmo moro do outro lado aqui Da uns... Da uns 500 metros de onde eu moro Daqui lá Aí sempre eu venho aqui Vendo na casa do meu pai Aqui da minha mãe E aí quando nós estamos aqui Vezes quanto a gente se reúne ali Começa a cantar Para não perder o... 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 O costume dos cantos, sabe? Sei É Aí acho que não precisa nem perguntar Quem que bota fogo na... Não Não Eu já sei quem é Você nasceu que dia e mês? Olha, eu nasci no dia... No dia 12 de agosto 12 de agosto 12 de agosto? 12 de agosto Signa de leão então Signa de leão É Gosta de aparecer um pouco É Vocês querem cantar ali embaixo da... Como é que é? É Vamos ali né? Vamos mesmo aqui né? Vamos lá, você que fala Você que é o... O diretor E esse menino é filho? É Esse daqui é o meu kitoku Kitoku É Vamos chegar pra cá Chega pra cá Chega pra cá Chega aí Você pode cantar aqui uma... Você vai explicar o que que você vai cantar? É que então Nós vamos fazer aqui um canto aqui Nós vamos fazer no máximo dois cantos Vamos fazer um canto em Pataxó E vamos fazer um canto também Da Ubanda também Como eu falei que nós trabalhamos aqui com a parte dos nossos orixás né? Aham, tá bom Então nós vamos cantar uma música aqui é... É E... Aquela da lua... Da Ui Hayon... Da Ui Maionghi ré Comece aí Da uê, maião e ré, da uê, maião e xê Da uê, maião e ré, da uê, maião e xê Despedida, meu naô, meu naô, rachã na uê Despedida, meu naô, meu naô, rachã na uê Da uê, maião e ré, da uê, maião e xê Da uê, maião e ré, da uê, maião e xê Despedida, meu naô, meu naô, rachã na uê Despedida meu nao, meu nao, rachan naoe Aoe, Tupã Agora nós vamos cantar agora É... Dao nosso Zorixá, agora vamos cantar uma pra nosso Zorixá agora Vamos cantar é... A música da Cabocloj Jurema Jurema, minha Jurema Jesus manda lhe chamar Jurema, minha Jurema Jesus manda lhe chamar Abre a porta da ciência para os mestres passar Abre a porta da ciência para os mestres passar Jurema, minha Jurema Jesus manda lhe chamar Jurema, minha Jurema Jesus manda lhe chamar Abre a porta da ciência para os mestres te passar Abre a porta da ciência para os mestres te passar É isso aí Você pode contar o que vocês cantaram em Patio Rã? O que é o significado das palavras? É, é, da uê maiô em ré, né? Que nós cantamos, da uê maiô em ré, da uê maiô em xê Essa música, ela fala, adeus lua nova, adeus lua cheia Despedida meus cabocos, que eu já vou pra minha aldeia Essa música significada é essa aí Vocês cantam durante a uê, é isso ou não? Essa música aí, ela é, ela é como assim, pra final, de uma despedida Final? É, é despedida essa música aí, a gente faz o nosso ritual Aí quando chega no final do ritual, que terminou tudo Aí a gente chega e reúne todo mundo, pra fechar o ritual a gente canta essa música Da uê maiô em ré, da uê maiô em xê As duas eu achei muito lindas Obrigado Eu agradeço, a uê ri A uê ri Agora, eu queria perguntar uma coisa Vocês falavam da jurema Vocês fazem uso da jurema aqui? O uso da jurema? Sim Sobre assim, da ave, da jurema É, pra tomar, só uma turma nos rituais? É assim, aqui nós ainda não praticamos ainda a bebida da jurema ainda Sim, é Porque é muito difícil aqui ter o... Aqui não é a região dela A região da jurema Só tem a jurema já no sertão da frente pra frente de daí a dia É lugar mais quente, né? No lugar mais quente tem a ave da jurema Mas sempre quando a gente sai no outro ritual, sempre a gente tem... Encontra ela Encontra a jurema, sim Tá, e os encantados não pediram nada pra vocês sobre isso não Sobre isso ainda, ainda não E o rapé? Onde que o rapé entra dentro na Umbanda de vocês? Ou não entra? Não, o rapé na Umbanda ela não entra Não entra? Não entra na Umbanda Não mistura Não mistura O rapé é o ritual sagrado, pataxó Certo E convive tudo isso dentro de você, numa boa? Como é? Convive, sim Porque você falou que vai na igreja É Vai no centro É E vai no ritual pataxó É Realmente eu até toco na igreja também, né? Toca? Na igreja católica também eu toco Na igreja católica Eu sou desse jeito Pra mim eu não vejo Eu não discuto religião Pra mim em qualquer canto Que tá falando do meu tupano Em qualquer canto eu tô lá Vou na igreja Participo da Umbanda Vou na igreja católica Se for também Vou na evangélica também O lugar que tá falando de Deus Ali Do nosso Criador Aquele que criou o céu, a terra e o mar Que fez tudo pra nós Nós estamos lá Tô lá de junto lá É desse jeito Então como nós estávamos falando Sobre comida Vou falar sobre a comida A gente comia muito peixe Assado Na folha da patioba Até hoje come ainda Que é a comida típica Por que que é a folha da patioba? Por que que não é a folha de outra planta? Não, porque pode ser a folha da bananeira também A folha da bananeira Mas o sagrado mesmo É a patioba Alguém me falou Que a da patioba Ela demora mais pra queimar Sim É verdade? Verdade Ah, então também tem uma coisa prática Tem pra assar mais Demora Dura mais a habilidade Pra queimar Isso Então A gente come peixe assado Come caranguejo Lambreta Ostra Quer dizer Você estava falando que vocês comiam Ainda come isso? Come hoje também ainda Vocês estão que distância do mar aqui? Aqui nós estamos Do mar Aqui nós estamos a distância de 8 quilômetros Nossa, é longe então É Então vocês ficam mais com as coisas De mangue De brejo Com as coisas mais de mangue De brejo De peixe mesmo Tem rio aqui perto? Tem Passa o rio perto aqui Dá uns 2 quilômetros Daqui onde passa o rio Curumbau Eu estava na casa de dona Leide Aqui perto Da Barra Velha Eu vi uma coisa lá Que eu acho que é um covo de pesca Sabe como que é? É um cone Que entra um buraco dentro Pra pegar peixe É uma armadilha Sei, sei, sei E estava nova Eu acho que ela usa Pois é Aqui a gente usa A armadilha que a gente usa Pra pegar peixe É suru Como é isso? O suru é feito da Da tala Do dendê Ou então Do bambu Do bambu Sei Bambu destalado É A gente pega o bambu Lascar ele Todo Aí faz um trançamento Faz um trançamento nele E aí depois A gente tem que ter um cipó É um cipó Bastante duro Firme Pra ele crescer Pra fazer a boca dele Ele fica desse tamanzinho Aqui Mas a boca fica grande Aí a gente põe na correnteza Ah tá Então ele tem que ficar firme Tem que ficar firme Faz aqui um atapalho Um estapamento de palha Aqui no rio E põe ele aqui O peixe desce aqui E entra E tem o jiquiá também Como é o jiquiá? O jiquiá é feito de cipó Cipó também É É É uma armadilha também É uma armadilha também Mas funciona com outro princípio? Não Pra pescar o peixe? É Sim É Você tem que pegar outro peixe Morto já Você escala ele Aí põe ele dentro do jiquiá Que aquela coisa vai saindo Aquele que a gente fala em gordo Vai saindo O peixe vai chegando ali E vê E vai entrando pra dentro do jiquiá Aí ele só tem a entrada também Mas a saída Que faz é a saída Que faz é a saída Que faz é a gente Como é a saída? Não A gente amarrar ele No fundo também Aí tem a boca dele aqui Que o peixe entra Mas só que lá o peixe só fica circulando ali dentro E ele não tem saída Ah porque não tem lugar de sair Não tem de sair É Porque é como se fosse um espeto Pra ele sair pra volta É Desse jeito E as histórias de assombração De caipora De boi tatá Isso aí a mãe contou? O pai contou? Rapaz Isso aí não foi meu pai E a minha mãe contou não Isso aí já passou por mim mesmo já Essa história de boi tatá E de assombração aí Você já viu? Já vi já Já vi O boi tatá já Assim já Uma época A minha jocana aqui Nós tava com um kitouque pequeno Aí eu deixei ela em casa aqui E aí saí pra ir pra um forró aqui Ele não deixou eu passar na estrada Tinha duas estradas Eu ia pra uma estrada Ele tava cá Ele descia pra outra de cá E ficava cá Aí eu passava e saia de cá E passava pra cá Ele ficava assim me cercando Sabe? E eu não conseguia passar não Não consegui passar Isso aí foi aquilo O próximo aqui Depois do campo de futebol Mas a jocana não queria que você fosse? Não, a minha jocana não fazia a questão Que eu via não Aí eu falei Rapaz, eu vou voltar E a caipora Também foi Aconteceu com o meu pai Ali aqui nessa Aqui logo Aqui tem uma ponta de breja Aqui embaixo Que antigamente Meu pai tava com uma espingalha Atirando em pomba E aí minha mãe tinha comprado um chinelo pra ele Novinho Um chinelo E aí pra poder Ele subiu em cima do pau Deixou o chinelo Lá em cima do pau Pra poder não fazer barulho nas folhas Ele foi pisando em vagazinho E deixou o chinelo em cima do pau Na hora que ele voltou de lá pra cá Cadê o chinelo dele? Procurou até hoje esse chinelo Não encontrou também Aí isso aí já foi a parte da caipora A caipora Levou o chinelo dele Ela pronta assim Ela pronta Aqui nessa mata nossa Aqui mesmo aqui Agora tá com bastante tempo Que ela não passava mais gritando aqui Mas ela passava gritando aqui Nessa mata aqui Aqui tinha uma tia minha Que morava do outro lado aqui Que tinha uma Ela tinha uma filha Que era a neta de minha tia Que a caipora levou a menina pra mata E a menina se perdeu? Se perdeu A menina pequena 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 menina Tinha ela faz uns 4, 5 anos A menina Por que a caipora faz isso? Rapaz Isso aí Isso aí Aí que eu não sei Qual é o problema que ela faz Ela faz isso Porque quando ela gosta Sabe da pessoa Ah é? Ela faz isso Porque ela gosta da pessoa Tá entendendo? Eu sou um tipo de uma pessoa Pra me entrar dentro de qualquer mato Eu nunca vou entrar Sem pedir permissão a ela Porque nós acreditamos Que tem ela lá Na mata Tem ela que protege a mata Tem o protetor do rio Dos rios grandes Tem os protetores lá Que cuidam lá também Então pra gente sair daqui Pra entrar numa mata Primeira coisa Ó O senhor vai me dar licença Que eu vou entrando aqui Vou entrar aqui Mas não vou fazer nada Só vou entrar aqui Rapidão Aqui eu tô saindo também já Tomei Tomei só deixei também Eu peço ajuda também logo Me ajuda aqui Em qualquer canto aqui Que eu já tô Pra sair já também A mesma coisa do rio Tudo quanto é Tudo quanto é De coisa que tem Sempre a gente tem que pedir A permissão Tem que pedir a permissão Aqui é um pé de arueira Esse pé de arueira Essa folha de arueira É bom pra fazer banho Fazer banho Pra descarrego No corpo da pessoa A pessoa tá com o corpo lesado A pessoa pega Uma folha de arueira Dessa bagaça Dentro d'água Sem que ferver Bagaça dentro d'água Lá e joga no corpo ali Ele vai sentir um alivio Mas pra você fazer Um banho Dessa folha de arueira Você tem que chegar aqui E pedir a permissão dela Que você vai pegar Essa folha de arueira Pra poder você fazer O banho Aquele trabalho Que você tá precisando Você não vai chegar E pegar de qualquer jeito Aqui pra poder chegar E fazer Porque tem Um que protege Esse pé de arueira Como a gente tem O nosso Deus Que protege a gente A gente tem O nosso Zorixá Que protege a gente Eles também Tem também O protetor deles também Então a gente considera Que isso tudo É igual a pintura do corpo A gente se pinta Canta Agradecimento à natureza A gente Quando a gente se pinta Agradece à natureza Canta Agradece à natureza Por ter dado a oportunidade Pra nós Estar naquele momento Ali Compartilhando com tudo Tá entendendo? Então é isso que a gente faz Nosso ritual que a gente faz É isso tudo que a gente faz Protege tudo Tá purinã Tá purumã Tá purumã É Tá purumã Se alguém te perguntar Qual a sua profissão hoje Você consegue responder? Rapaz Hoje Se alguém perguntar A minha profissão hoje Eu falo com todo orgulho Que eu Hoje eu sou Um pataxó Que trabalho com artesanato A minha profissão Hoje eu falo com isso Eu sou artesanatista Hoje Trabalho com artesã Você faz artesanato Quando as pessoas vêm Eles podem encomendar Pelo correio também Já acontece direto isso aqui Pois é Você quer mostrar? Vai ter encomenda Eu tenho certeza Você quer resolver? Agora como você está falando Agora eu estou juntando material lá Que eu vou Agora no dia 23 Ah você vai ir para levar Para algum lugar né? Eu vou sair para São Paulo Vou para São Paulo Que eu vou fazer Um trabalho lá em Ribeirão Preto Novamente Agora eu queria terminar O seu pai está ali no canto A gente nem falou muito dele né? Você não quer sentar do lado dele Contar o que que Do seu pai está em você hoje ainda? Sim, sim, sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porque Porque você veio dele né? É porque hoje Senta aqui Pode ficar ali mesmo Tá bom Ah é sentado né? É sentado Porque ele não vai estar aqui É isso É Vamos apresentar ele Você apresenta? É porque Nós estamos aqui no recinto da escola Pataxó Que não está funcionando mais né? É porque Esse Esse é o meu pai O nome dele é Arapatí É Hoje Tudo que eu Hoje Tudo que eu tenho Que eu sou Hoje Que eu aprendi Hoje na minha vida Eu sempre quero agradecer a eles O meu pai e minha mãe Porque eles Na época Eles não tiveram Eles não tinham escola Para eles estudarem Eles aprenderam Mesmo assim A lidar com a vida Com o próprio Com o próprio orgulho deles mesmo Com a própria sabedoria deles mesmo Que eles aprenderam a lidar com a vida Mas hoje Hoje não Hoje nós já estudamos Os filhos todos estudaram Os netos estudam também Os netos deles que são meus filhos E hoje tudo que eu aprendi Aprendi com ele Aprendi com ele Então Se hoje eu sei fazer um Um arco e flecha Foi ele que me ensinou Se hoje eu sei É É Lidar com todo mundo Hoje Indirir com os parentes Com os parentes que foram indirir Ele Uma coisa Muito que ele me ensinou também O que ele não poderia Que ele me ensinou Que ele não teve a condição De me dar Na época O que ele me deu muito Que eu me orgulho hoje Foi aprender a respeitar Aprender a respeitar todo mundo Porque através Se não fosse Para a gente ter o respeito Nós não chegaríamos em lugar nenhum E a pessoa ser honrada Por a gente ser índio Que a gente vai chegar Em qualquer lugar Pode fazer barbaridade Que nós somos índio Não A gente tem que honrar O nosso nome de índio Porque nós somos índio Nós temos que honrar O nosso nome Então O que ele me ensinou Meu pai Hoje está nessa idade Aqui nós trabalhamos bastante aqui Eu e ele Nos meus irmãos Tudo Trabalhamos aqui E estamos E estamos aqui Nessa luta aqui Até o dia que Deus Permitir Eu posso pedir Para você dar um abraço nele? Claro Lógico Vamos terminar esse vídeo assim Obrigado seu José Esse aqui é O meu velho Arapati Meu Ipamacan Ipamacan Quer dizer pai Na nossa língua Ipamacan Ipamacan É Gente obrigado Aueire Eu queria agradeço Valeu mesmo Bom trabalho Legal Qualquer coisa aí O pessoal só entrar em contato com a gente aí Algumas das escolas Entrar em contato com a gente O contato é esse aí Legal Nós estamos aí Beleza E pode procurar no Instagram também Arnildo Patachó lá também Que tem também lá Que a gente conta as histórias também Do nosso povo também Beleza Beleza É isso aí Seu José fica emocionado facinho né É Eu acho tão bonito gente Que você emociona né Tá com saudade comum É Kaique obrigado também viu Você não quer filmar eu quero dar um abraço neles Eu posso sentar aí no meio Pessoal eu quero fazer um agradecimento Pra esse povo Que tem a generosidade De compartilhar sua cultura Eu cheguei aqui Eles não me conheciam Eles conhecem o Kaique O Kaique me trouxe aqui Pela confiança De compartilhar a vida deles Claro que é seu trabalho Mas Eu acho Eu me sinto um ser privilegiado né De chegar aqui Num lugar desse De ir com paz Eu sinto paz Eu sinto harmonia nesse lugar E eles contam a vida deles E aí Tá a história pra vocês Gente Obrigado Eu que agradeço Obrigado Se eu quiser Obrigado De coração mesmo Vamos pro mundo aí Mostrar Quando quiser voltar Nós estamos aqui de porta aberta Esperando aqui Se quiser vir marcar um dia Pra poder vir Eu acho que a minha esposa Vai ver isso aqui Ela vai querer vir correndo Pois é isso aí então Gente Obrigado Valeu Tem que tirar o sapato né Não pode entrar Se for fácil de tirar É não Mas eu não gosto De entrar de sapato É isso aqui É o lugar que a gente faz Nesse ritual É aqui Porque aqui Não tá um espaço Pequeno aí Mas nós pretendemos Aumentar mais Tá precisando aumentar né Aumentar Pra fazer o ritual Isso que tá queimando aqui O que é Esse aí é o Aruanda Ah é o Aruanda É o capim de Aruanda Que tá queimando aí Aruanda com as mesclas Ah é a mescla Ah é a mescla E esses atabaques Vocês compram né Os tambor no caso Vocês falam tambor né É Não fazem né Não fazem né Não é que não Quer fazer algum toque? Deixa eu Deixa eu Deixa eu colocar ele aqui Você bota ele aí É O que que coloquei aqui Seu cachorro é de ouro em prata É quem toma com as mesclas Não tem um cachorro é de ouro em prata É quem toma com as mesclas Não tem um cachorro é de ouro em prata É quem toma com as mesclas Não tem um cachorro é de ouro em prata É quem toma com as mesclas Não tem um cachorro é de ouro em prata Vem aqui Essa aqui é a que eu tô treinando Ela pra ser uma Uma vulga Que é Aí também Eu não tenho Eu atirei Oxóx E atirei Pra não matar Eu atirei Oxóx E atirei Pra não matar Atirei pra fazer beijo, pra ver o passo voar Atirei, ô xoxe, atirei pra não matar Atirei, ô xoxe, atirei pra não matar Atirei pra fazer beijo, pra ver o passo voar Atirei, ô xoxe, atirei pra não matar Atirei, ô xoxe, atirei pra não matar Atirei pra fazer medo, pra ver o passo voar Atirei pra fazer medo, pra ver o passo voar Vou cantar uma palavra Ogum aqui pra fazer isso Ogum menino, o que tá fazendo? Seu pai te chama e você não tá vendo Eu falei pra Juremã 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 Um menino, o que tá fazendo? Seu pai te chama e você não tá vendo Eu falei pra Juremã 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 E eu falei pra Juremã Eu falei pra Juremã Eu falei pra Juremã E aí